Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que seja tudo bem com vocês, tá bom? Tudo na paz do Senhor Jesus. Bora de mais um lacinho bem fofinho, gente, ó. Trouxe pra vocês o passo a passo desse lindo lacinho. É um lacinho básico, tá meninas? Bem colorido, bem cara de festa junina, tá bom? Ó, é um lacinho básico no biquinho de pato, tá bom? Fiz aqui esse vermelho com laranja e amarelo. E vocês podem tá fazendo, gente, de outras cores, tá bom? Ó, fiz esse daqui, que é o azul com lilás. E por último, eu fiz aqui um rosinha. Ó, meninas, fica bem fofinho, bem bonitinho e bem econômico, tá? Pra você que é iniciante, super fácil de fazer, tá bom? E aí, tá gostando da dica que eu trouxe hoje pra vocês? Eu já te convido a deixar o seu like, tá bom? Se você ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever. É de graça e se inscrevendo você toda semana vai ser avisada pelo YouTube quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? E vamos para o passo a passo dessa fofurinha. Eu vou usar aqui, meninas, um biquinho de pato, tá? Já deixei ele aqui encapadinho. Um biquinho medindo aqui 7,5 cm, tá bom? Ó, um biquinho de 7,5 cm. Eu vou usar aqui 3 pedaços de fita, sendo, meninas, que o tamanho é o mesmo, mas o tipo da fita é diferente. Gente, eu vou usar aqui, ó, um pedacinho dessa fita estampada maravilhosa, ó. É fitinha de número 9, medindo aqui 24 cm, tá bom? A fitinha de gorgurão também, ó. 24 cm também, tá bom, meninas, ó. E também eu vou usar essa daqui de pêssego ponto, então, eu tô usando 3 tipos de fita pra fazer esse lacinho. Mas vocês podem fazer tudo com a mesma fita, tá bom? Ó. Então, serão 3 pedacinhos com 24 cm, tá bom? Vou usar essa linda florzinha aqui, gente, de tecido, ó. E vou usar aqui também, é, pedacinhos, tá? De 35 cm, eu vou usar aqui, ó, fitinha de gorgurão, fitinha de número 2, tá? Ó, medindo 35 cm, ó, tá bom? E todos os outros aqui, meninas, também vão ser 35 cm, tá? Eu vou usar aqui, dois tipos de fita de número 2, vou usar aqui cianinha, tá? Também, tudo de 35, tá? Ó. E rendinha também, ó. Então, eu vou fazer o meu penduricalhozinho com... Pecinha, é, com materiais variados, tá? Eu vou usar aqui cianinha, eu vou usar renda, eu vou usar também a fita de número 2, tá bom? Lembrando, meninas, que todo esse material aqui, que eu tô usando no vídeo de hoje, vocês encontram na loja Tecafitas, tá bom? Tecafitas é a loja parceira aqui do canal. E esse tom de roxo maravilhoso, meninas, roxo é um lilás, né? Ó, é a cor 87 da Sanding, você encontra lá com a Teca, tá bom? Você encontra também, ó, essas florzinhas de tecido e também essas fitas estampadas maravilhosas, ó. Eu tô usando essa daqui, na cor Candy Multicores, muito fofa, né? Ela vende por metro, vende o rolo também, você que escolhe, tá? Até que entrega para todo o estado brasileiro, tá, meninas? Usa aí o cupom de desconto RAFA LACINHOS, pra que vocês consigam aí um descontinho na comprinha de vocês, tá bom? Bora lá, gente, fazer o lacinho de hoje, ó. Eu vou fazer, eu já vou começar pelo laço, tá bom? Eu vou precisar aqui da colinha de silicone líquida. Essa daqui, meninas. Vocês podem usar a colinha que você tiver aí na sua casa, tá bom? Ó, colinha de silicone. Eu vou pegar aqui, meninas, e vou fazer uma fita maior, tá vendo, ó? Eu vou colar essa aqui e essa daqui. Ó, vou passar a colinha bem aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Nem muito, nem pouco. Só o suficiente pra que a fita fique coladinha e não ter problema de soltar depois, tá? Ó, eu vou colar a de gorgurão por cima e deixar uma medida de um centímetro e meio, tá bom? Ó, um e meio, tá vendo, ó? Deixa essa distância, tá, meninas? Um e meio, e a fita vai ficar com cinco e meio, tá bom? E aqui na parte de cima, a mesma coisa, tá? Tá? Ó, meninas, passei a colinha, tá? Mas antes, eu esqueci de falar pra vocês uma coisa. Essa fita aqui que eu tô usando, meninas, ela é de uma face só, tá vendo? Então, pra gente fazer esse lacinho, eu usei aqui, ó, fita de duas faces, ó. Então, eu não precisei fazer um processo que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, tá? Se a sua fita for dupla face, vocês podem cortar e colar direto. Que quando você dobrar, tá vendo? Independente do lado, a fita vai aparecer. Mas como essa daqui, gente, ó, é uma face só e eu quero usar essa estampa bem bonita, Eu vou ter que pegar outro pedaço, tá, ó, da mesma fita e vou fazer ela dupla, tá vendo, ó? Eu vou ter que juntar uma na outra. É o mesmo tamanho, tá bom? Só que eu vou ter que juntar aqui uma na outra pra fazer ela dupla face, tá bom, gente? Uma dica aqui pra você que não tem a fita igual a que eu usei ali, né? Ah, Camila, minha fita é só de um lado, então vocês fazem esse procedimento aqui, tá bom? Pra quando a gente virar, fazer a dobra, ter a fita dos dois ladinhos, tá bom? Aí eu vou pegar aqui, ó, com a fita já seladinha, com os dois ladinhos ok, eu vou colar. Deixando, meninas, aquele espaçozinho de um e meio também, tá bom? Ó, um e meio do roxinho, um e meio do azul, tá, meninas? Ó, eu selei aqui, mas eu vou passar um pouquinho de cola aqui por dentro. Pra ficar direitinho. Se você não quiser selar, vocês podem colar também, tá? Eu selei, mas eu vi aqui que ia ter que colar um pouco. Ó, meninas, tá vendo? Ela vai ficar dupla face aqui, tá bom? Ó, vai ficar uma fita no total de seis centímetros e meio, tá? Com um centímetro e meio aqui do roxo, um centímetro e meio do azul, tá? Feito isso, meninas, ó, vamos dobrar a fita no meio certinho, tá bom? Ó, dobra aqui no meio e marca o meio aqui com o isqueiro. Ó, meninas, vai ficar assim, tá bom? Agora, a única coisa que vamos fazer é dobrar o lado esquerdo, esse lado esquerdo para trás. Tá, ó, dobra aqui pra trás. Junta aqui, ó, viu que passou meio centimetrozinho? Eu já vou selando aqui, ó, pra ficar grudadinho. Caso vocês não queiram fazer isso, vocês podem botar só um bico de pato prendendo esse lado aqui, tá bom? Eu já gosto de fazer isso daqui pra já ficar certinho aqui. Ó, dobrei esse lado para trás e esse lado aqui, meninas, eu vou dobrar para frente. Por isso, né, que a gente tem que fazer a fitinha estampada dupla. Caso você não tenha, aqui eu mostrei, tá, ó, com os dois ladinhos, tá bom? Ó, dobrou, passou aqui meio centimetrozinho, dou uma seladinha aqui e dou outra seladinha aqui. Ó, meninas, vai ficar assim, tá bom? Com essas partes aqui se desencontrando, ó, fica bem diferente e um lacinho bem colorido, tá? Ó, agora nós vamos para o alinhavo. Pro alinhavo, meninas, ó, eu marquei aqui, será um total de seis pontinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá bom? Tô usando aqui linha com agulha, linha de pipa, tá bom? Ó, e vai ficar assim. Assim, meninas, olha só que bonitinho que tá esse lacinho, né? Agora, nós vamos montar aqui o nosso penduricalho, né, o nosso tererê. Então, assim, meninas, eu vou fazer bem rápido colando, tá? Ó, eu vou dobrar aqui as fitinhas no meio. Vou marcar, tá bom? Eu não vou costurar, vocês podem costurar, eu vou colar aqui, que é mais rápido, ó. Passa um pinguinho de cola. Aí vem aqui, ó, esqueci, vocês pegam. Já dobra tudo no meio, tá bom? Ó, no meio marca. E aí, vocês vão colando uma marcação por cima da outra marcação, tá, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui. Camila, renda não dá, né, pra gente poder marcar com isqueiro. Então, vocês botam ela aqui já. Arruma aqui a pontinha dela, tá vendo, ó. E já vai passando colinha aqui. Vocês podem fazer aí conforme o jeitinho de vocês, tá, gente? A cianinha aqui, ó, tô fazendo a olhômetro. Já vou colocar aqui também. Pode costurar também, tá? Fiquem à vontade aí na hora que vocês forem fazer a colagem aí da rendinha de vocês, tá bom? Ah, Camila, a quantidade, gente, vocês podem colocar a quantidade de penduricalhos que você quiser, tá? Eu acho que essa quantidade aqui que eu tô colocando já é o suficiente, tá? Vocês podem colocar pompom grelô também, tá bom? Prontinho, ó, meninas. Aqui é onde a gente vai colar no lacinho e já tá pronto, tá? Já vai combinar aqui com as cores que eu botei nas fitas. Agora é só a gente montar o laço, tá? Ó, vou colar o bico de pato atrás aqui do meu lacinho. Cola quente, bem quentinha, tá? Ó, meninas, colou, tá vendo, ó? Eu vou pegar aqui a fitinha de número 2, a pês-ponto, né? Que combine aqui com a minha fita. Porque eu não vou colar nada no meio do lacinho, tá, gente? Eu vou colocar só do lado. Então, antes de colar ali o penduricalho, né, o tererê, nós vamos dar uma volta, né, com a fitinha aqui no laço. Vamos dar uma volta. Ó, deu uma volta. Agora a gente vai pegar e vai colar aqui, ó, no meio certinho o nosso penduricalho, tá bom? Um pouquinho da cola quente. Vamos abrir aqui, tá, meninas? Ó, ele tá abertinho. Vou colar bem aqui, ó. Tá vendo? E aqui vai passar a fita pra continuarmos, ó, a finalização no meio do lacinho, tá? Ó, dá mais uma volta e finaliza aqui atrás, tá bom? Ó. Prontinho, meninas, ó, o acabamento ficou bom. Aqui, ó, a pecinha que fica penduradinha, ó, fica direitinho encaixado aqui embaixo do laço, ó. Olha como fica bem legal, né? E agora, por último, meninas, eu vou colar essa minha florzinha aqui, tá? Mas, assim, é uma flor artificial de tecido, né, que vem com esse cabinho aqui. Então, eu vou arrancar fora esse cabinho, ó. Pode cortar fora, tá bom? Ó, tira isso daqui. Pra gente deixar essa flor o mais reta possível, tá? Ó, seguro aqui, dou mais uma acertada. Tá vendo, ó? Venho aqui com a cola bem quente, gente, ó. Boto no cabinho que a gente cortou e nas pétalas. Pra ficar bem coladinho, tá bom? Vou virar e vou colar aqui, ó. Aperta um pouquinho, tá bom? Pra que fique bem segura a colagem. Prontinho, meninas, ó. Colou, tá vendo? E, gente, olha esse lacinho aqui, bem bonitinho, tá? É um lacinho que não precisa de base. É um lacinho bem econômico pra você que quer montar aí a sua coleção de festa junina, tá bom? Ó, fiz esse daqui com tom de azul e lilás. E fiz as outras cores, né? Ó, fiz o rosa. Olha que fofinho, meninas. Ó, ele fica bem direitinho, tá bom? Vocês podem fazer aí de várias cores. É um lacinho que eu vou tá vendendo entre 20 e 22 reais, tá bom? Ó. Vai depender aí do material que você for usar, tá bom? Meninas, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não esquece aí do seu like, de se inscrever aqui no canal da Rafa Lacinhos. E até o próximo vídeo, meninas. Com mais dicas e inspirações para vocês.